Escanteio cobrado pelo baiano Bebeto, quase acaba em gol olímpico, o goleiro Rogério evita e Zinho pega de primeira. O segundo gol foi um presente do zagueiro Pereira, também foi brincar na frente de Bebeto. Olha só o que aconteceu, 2 a 0 Flamengo, o time de Zico um mês depois se tornaria campeão brasileiro. E aí